A vacinação contra a covid-19 segue sendo administrada junto aos profissionais de saúde Nesta quinta-feira, 30 profissionais da unidade básica de saúde do bairro Nova Caxias receberam as doses da vacina Coronavac Chegou um pequeno lote, estamos imunizando os profissionais de saúde Não tem como imunizar todos, mas com fé em Deus vão chegar mais lotes de vacina e com certeza vai chegar vacina para todo mundo Aqui para essa UBS Nova Caxias destinamos 33 doses que foi justamente o quantitativo total dos profissionais aqui dessa UBS Neste momento, somente os profissionais de saúde estão sendo imunizados Posteriormente, os demais públicos prioritários também vão receber as doses da vacina Esse é o primeiro passo para a retomada de uma vida normal Mas acima de tudo, um primeiro passo Ainda temos um longo processo até o retorno da normalidade Mas é uma grande vitória O objetivo é contemplar 100% dos profissionais da atenção primária que são considerados linha de frente no município de Caxias A vacina é um instrumento que aliado junto com os outros instrumentos que nós já temos como a distância, o isolamento, manter uma boa higiene das mãos ela é um instrumento a mais de proteção e consequentemente da nossa vitória em frente a essa doença Mas acima de tudo, temos que manter os cuidados porque eles são extremamente necessários Nós somos imunos Obrigado.